Se você tem assistente virtual da Amazon e não utiliza essa função, desculpa, mas você está deixando de utilizar uma das funções mais legais e que pode te ajudar no seu dia a dia. Então fica comigo que eu vou te mostrar uma função muito legal da assistente virtual e que pouca gente utiliza nas rotinas. Vamos lá! Você sabia que você pode iniciar rotinas através de sons específicos? Isso mesmo, já que a Alexa fica escutando a gente com os microfones ligados o tempo todo, você pode criar uma rotina que, quando ela escutar um tipo de som específico, ela começa a executar as ações que você determinar. Isso faz com que, quando ela escuta esse som específico que você vai escolher, durante a criação da rotina, ela vai ficar ali monitorando aquele ambiente e caso ela escute aquele som, ela vai dar início às suas rotinas. Na verdade, é meio sinistro, né? Se você pensar que ela fica te escutando o tempo todo ali, tudo que você fala e tal, né? Mas enfim... Enfim, vamos ver o que a gente pode fazer com isso. Vamos lá! Então, primeiro de tudo, vamos criar a nossa rotina. Eu tenho um vídeo muito legal que eu falo exatamente como criar uma rotina. Dá uma olhada aqui que está bem legal e vai te ajudar bastante. Eu vou pular aqui as etapas para a gente ir já no que interessa. Vamos lá nos gatilhos, que é o que vai dar início à nossa rotina. Aqui nós vamos escolher a função detecção de som. Então, aqui nós temos já os tipos de sons que a gente consegue configurar que ela detectando, ela consegue dar início à rotina. Que é beber chorando, som de água corrente, cachorro latindo, ronco... Ou seja, eu posso escolher qualquer um desses sons que, caso ela detecte, ela vai dar início à rotina. Vamos escolher aqui, detecção de som de água. Vamos dizer que eu tenho uma Alexa próxima à área de serviço e eu sou um cara esquecido e de vez em quando deixo a torneira aberta. Então, se ela detectar naquele ambiente que tem um som de água corrente, ela vai executar as ações que nós vamos determinar. Aqui tem uma coisa interessante, porque a gente vai determinar qual dispositivo eco vai estar escutando e monitorando aquele ambiente. Ou seja, você vai escolher qual dispositivo está mais perto do local que pode ocorrer aquele som. No meu caso aqui, eu vou escolher a eco de quarta geração, que é a que está me acompanhando aqui no meu escritório atualmente. Então, em dias ativos, você vai escolher em quais dias da semana você quer que essa rotina funcione. E em ativo entre, você vai escolher o horário que você quer que a rotina também funcione. Então, você consegue definir tanto o dia quanto a hora. E em suprimir por, é o intervalo entre um aviso e outro. Por exemplo, você pediu para ela executar uma rotina, se ela detectar esse som. Então, se ela continuar detectando esse som depois de um tempo, ela vai executar novamente a rotina. Gostaria de pedir para você a sua inscrição aqui no canal e o seu like aqui no vídeo. Toda semana, você vai receber um vídeo novo sobre Casa Inteligente e Alexa. E estando inscrito aqui no canal, você vai realmente aprender a utilizar a sua assistente, conhecendo funções e configurações que em outros lugares você não vai encontrar. Então, se inscreve aqui para você não perder nada. E fazendo essa inscrição e dando like, você está ajudando demais o canal a se desenvolver e a crescer para eu continuar trazendo ainda mais conteúdos para você. Conta com a sua inscrição e o seu like. Agora vamos adicionar as ações. Beleza, a nossa assistente detectou o som de água. O que ela vai fazer com isso? Não sei. Beleza, eu vou querer que ela envie uma notificação para o meu celular, informando que a torneia está aberta. E eu também quero que ela avise nos outros dispositivos eco que a torneia está aberta. Porque se eu estiver em um outro ambiente dentro de casa sem um celular na mão, as outras assistentes me avisem para eu ir lá e tomar as providências. Para isso, nas ações eu vou escolher a opção de notificação e para o alerta eu vou criar o aviso. Feito isso, vou clicar em salvar. Vamos testar? Eu vou colocar um som de água corrente num outro celular e vamos ver se ela vai executar a rotina tudo certinho e vai identificar o som. A torneia está aberta. E funcionou direitinho. Aí você vai me perguntar, ah, e como que isso vai me ajudar no meu dia a dia? Bom, a detecção de sons abre uma gama muito grande de você poder automatizar certas coisas na sua casa. Por exemplo, você tem criança pequena, um bebê, e você tem uma eco show, por exemplo, no ambiente. Você pode botar aquela eco show monitorando aquele ambiente, caso você precise se ausentar para fazer alguma coisa. Você tem que deixar o bebê ali. Então, deixa a eco show monitorando o ambiente e caso ela detecte o som do seu bebê chorando, você pode fazer um acesso remoto na câmera da eco show, que inclusive eu ensinei num vídeo aqui, que está passando aqui no card, como fazer isso. E você consegue visualizar o que está acontecendo e ir lá dar assistência ao seu bebê. Você tem uma pessoa idosa em casa que tosse, que precisa de cuidados, então você pode colocar aquilo, Alex, para detectar esse som. Você tem um quintal grande, você tem um cachorro, ah, de madrugada, se o meu cachorro latir, eu quero que liga os holofotes lá e ilumine o meu quintal. Então, assim, vai muito das suas necessidades, mas ela abre uma gama enorme de possibilidades para você. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de como utilizar a detecção de som da sua assistente virtual para dar início às suas rotinas. Deixe aqui nos comentários se você já usou essa função ou se você nem sabia se essa função existia. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi, não esquece de deixar o like aqui e se inscrever se você ainda não for inscrito. Espero que você tenha gostado e aguardo você no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintal